Música Música Tum-se-hi-din-ho-ta-hay, surmai-sham-a-ti-hay, tum-se-hi-tum-se-hi- Par-gha-đi-sa-sa-ti-hay, zindagi-ke-helati-hay, tum-se-hi-tum-se-hi- Na hai ye paana, na hai kona hi hai, tira na hona chane, kyun hona hi hai Aankh ho mein aankh hai, teri, baah ho mein ba hai, teri, Mera na mujh mein kuchh raha, tua kya, baat ho mein baat hai, teri, Rat hai sogaat hai, teri, kyun tera sab ye ho gaya, tua kya, Mein krehi bhi jata hoon, tum-se-hi-mil-ja-ta-hoon, tum-se-hi-, tum-se-hi- Chor me kham-o-shi-hay, kho-di-si-be-ho-shi-hay, tum-se-hi-, tum-se-hi- Chor me kham-o-shi-hay, tum-se-hi-tum-se-hi- Chor me thang-te-hi-tum-aki-tum-se-hi-o, tum-se-hi-to-hi-kya, su-hi-tum-se-hi-molenia, Jodhá que tu me se jude gaya, vufa que Eu te la srumaia de mim, o que eu também me converti Tu me de mim, tu me de mim Rácentes se me lhe começam, vão se me lhe começam Tu me de mim, tu me de mim Não há isso, não há nada Não há nada, 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 não há nada